Música Olá, muito boa noite, bem-vindo ao programa Imigração e você com o doutor Moisés Epsan. Lembrando que você pode participar mandando a sua pergunta via texto para o facebook do vejatv.com ou também pode participar no telefone, você pode ligar para o número 862-235-4114 que o doutor Epsan vai responder aqui ao vivo a sua pergunta e nós já começamos o programa com uma chamada, doutor Epsan. Vamos lá ver quem está na linha. Alô, boa noite. Alô, tem alguém na linha? Sim. Oi, boa noite. Boa noite. Quem fala? Boa noite. Meu nome é Valdir e tenho um... Não, doutor Moisés. Pode falar. Por favor, fala, senhor. Ok, boa noite, doutor. É o seguinte, eu tenho um processo, a minha esposa está no Brasil, estou aqui nos Estados Unidos e eu já estou rolando um processo para regularização dela e já está no 6-1 waiver, ok? Só que está demorando muito. E eu tenho o Green Card e hoje, agora eu estou me tornando cidadão. Eu fiz o teste hoje e isso pode mudar alguma coisa no processo dela para acelerar na hora para eu me tornar cidadão ou nesse ponto já não muda muita coisa? Quanto tempo já passou da data que você começou o caso? Bom, já vão três anos nessa luta aí, entendeu? Só do 6-1 waiver já faz um ano que eles estão rolando até... Eu nunca tinha um caso que demora tanto. Normalmente, se a pessoa tem o Green Card, demora 18 a 20 meses, do começo ao final. Se a cidadão americana é 14 meses, três anos. Eu não sei o que aconteceu no seu caso. Você usou um advogado? Sim, eu estou com um advogado. Mas o que aconteceu também, eles tentaram... Teve uma confusão na questão do divórcio dela e eles mandaram tentando revogar a Y-130, ok? Porque houve uma confusão no documento. E eu já mandei o documento provando que eles estavam errados, que eles acharam que ela não estava divorciada quando casou, foi colocada no processo. Entendo. Mas aí a gente já mandou o documento provando que ela estava divorciada quando eu dei entrada no processo. Ok, mas... Então, agora eles falaram que vão começar a trabalhar novamente no caso dela. Não sei se isso que estava atrasando o 6-1 waiver dela. Bom, o 6-1 waiver não pode ser aprovado se o Y-130 não é aprovado primeiro. Ele foi aprovado, mas teve o intent of revoke. Então, ele deu entrada de novo ou ele resolveu o problema? Eu creio que ele deu entrada de novo. Não, a gente... O documento que eles pediram para continuar aprovando o 130, para aprovar novamente, a gente já enviou provando que está tudo certo, entendeu? Que é a questão do divórcio. Ok, mas até que você tem o Y-130 aprovado de novo, não vai poder conseguir o perdão. Você entende? Ok, mas quanto tempo você... Será que leva muito tempo? Eu não sei. Eu não sei quanto tempo vai demorar para você ter a aprovação do Y-130. Na primeira vez, levou dois meses só. Não, eu estou falando agora. Eu não sei. Sim, eu não sei. Eu não sei. Você tem que falar com o seu advogado. Ele sabe o que está acontecendo com o caso. É muito difícil eu falar o que está acontecendo no seu caso, sem olhar nos papéis. Mas, se eu era você, eu não preocupava. Tudo resolve. Ok? Então, a questão de se tornar cidadão não quer dizer que pode acelerar o processo? Não. Se você tem que fazer o Y-130 de novo, vai acelerar o processo seis, sete, oito meses mais rápido. Ok? Boa sorte, senhora. Obrigada pela ligação, viu? E boa sorte para você. É uma pena. Às vezes, fica difícil dar a informação se você não está totalmente dentro do caso também, né, doutora Pissar? Sim, é difícil, porque eu não sei o que aconteceu, 100%. Pode ser que, muitas vezes, as pessoas no Brasil, eles têm, não um divórcio completo, mas como uma separação legal. E eles usam essa data para o divórcio. Isso acontece muitas vezes. E depois a imigração descobre que isso não é um divórcio. E aí nós temos um problema, tem que fazer o processo de novo. Bom, no final da pergunta dele, ele falou um pouco sobre fazer a cidadania. E hoje o tema, um dos temas a ser discutido é exatamente a cidadania. Quem que se aplica. E existem casos, né, doutora Pissar, que a pessoa pode fazer a prova em português. Então, você explica um pouco para quem está assistindo a gente como que isso funciona. Sim, e isso é um grande problema. Mas para ser a prova em português, espanhol, qualquer outra língua, a pessoa tem, vou falar, três caminhos, ou dois caminhos. Que a pessoa, primeiro tem que ter o Green Card mínimo 15 anos e tem mais de 55 anos de idade. Ou tem o Green Card para 20 anos e tem mais de 50 anos de idade. E quando a pessoa tem mais de 65 anos de idade e tem o Green Card para 20 anos, a prova é mais simples. É só dez perguntas, sempre as mesmas perguntas e no caso é muito mais simples. O problema acontece quando tem pessoas que não podem memorizar as perguntas. Ou não podem aprender inglês. E se essas pessoas podem provar através de um médico que eles têm um problema que não podem aprender, ele pode receber um tipo de perdão e receber a cidadania sem a prova. Ok. Bom, nós temos agora uma participação por telefone. Vamos ver quem está na linha. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Quem fala? É o Rodrigo quem fala. Ei, Rodrigo, tudo bem com você? Tudo bem. Como vai todos vocês? Tudo bem. Pode fazer a sua pergunta. Primeiramente, boa noite a todos. Doutor Moisés, a minha pergunta é a seguinte. Eu peguei o meu Green Card no dia 24 de abril de 2014, né? E era um Green Card de dois anos, que supostamente seria até o dia 24 de abril de 2016. E aí a imigração mandou uma carta para mim de extensão de mais um ano, que vai vencer agora o dia 24 desse mês agora, né? A minha pergunta é a seguinte. Semana passada eu vi que o senhor disse que 90 dias antes do meu Green Card vencer, eu já estava apto a aplicar para a minha cidadania. Como até o presente momento eu não recebi o meu Green Card, uma resposta da imigração para o meu Green Card de 10 anos, se eu aplicasse para a minha cidadania, eu de uma forma ou de outra iria fazer um bypass, iria sobrepassar por essa espera do meu Green Card de 10 anos? Vamos fazer uma operação de bypass aqui. Não, isso não é assim. O que eu falei é que quando você espera esse ano, normalmente 99% dos casos, a entrevista é no fim de um ano e naquele dia mesmo, naquele dia mesmo você pode aplicar para a cidadania americana. Mas o seu caso, que já está quase no final e você não recebeu a carta para a entrevista, quanto tempo falta ainda para ser um ano? Falta três, falta... Dia 24 de abril agora fazem três anos de Green Card. Ok, então, mas a prolongação, quando vence a prolongação? Vence dia 24 de abril deste mês. Ok, então o que eu recomendava para você é vai no site da imigração e faz um infopass. Ok. E marca uma entrevista e leva seu passaporte e essa prolongação. e pide para eles carimbarem seu passaporte, porque você precisa viajar, por qualquer razão, você não tem nada que prova que você está legal aqui. Então eles vão carimbar seu passaporte, normalmente. Mas eu não preocupava, você vai receber em pouco tempo uma entrevista e naquele dia, normalmente é aprovado esses casos e o minuto que eles aprovam, está entrando na cidadania americana. Ok, senhor? Ok, então. Ok, muito obrigado. Obrigada pela participação. Não, amor, boa noite. Boa noite. Às vezes ocorre isso. Isso é normal, doutora Pissão? Ocorreu um atraso na entrega do Green Card? Isso é normal esses dias. Em tantos casos que eu tenho, agora está demorando mais. Se aplica para a cidadania americana, sempre era seis meses. Agora eu estou recebendo um que demora oito, tem outros que demoram nove meses. Então, eles estão atrasados. Todo mundo tem medo, todo mundo quer aplicar para a cidadania americana para evitar os problemas. O mais rápido possível. Sim, isso está acontecendo. E é a mesma coisa hoje, tem uma mulher que vai ter um problema, tem que ir na corte para a imigração, porque ela ficou fora, ela tem o Green Card, ficou fora três anos. Quando ela voltou, eles mandaram ela para a corte, porque eles querem tirar o Green Card. Então, eu expliquei para ela o processo. Quando eu falei para ela que vai demorar até novembro para a primeira entrevista, e depois, dois anos, até dois anos e meio, mais, para o julgamento do caso. Ela ficou louca. Por quê? Por quê? Por quê? Tem tantos casos que eles estão atrasados em tudo que eles fazem. É, imagino. Bom, nós temos agora mais uma participação por telefone. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Quem fala? Meu nome é Jairo. Oi, Jairo. Pode fazer sua pergunta, por favor. A pergunta que eu queria fazer para o doutor é a seguinte. Eu já fui deportar duas vezes. Uma em 2004 e outra em 2011. Aí eu entrei aqui de novo. E sobre o Taxi ID, que ele sempre falou sobre a gente declarar imposto. Mas é que se eu fizesse o Taxi ID, não corre o risco da imigração me engordar, não? Bom, primeira coisa, não tem conexão com o IRS e imigração. A mão esquerda não sabe o que a mão direita está fazendo. Então não tem risco nesse problema. Mas, claro, você sempre tem o risco. Você foi deportada duas vezes. E você entrou, essa vez, sem problemas. Mas se eles descobriam você, você podia ir na cadeia. Porque não pode ser deportado e voltar depois da deportação. Nem se você casa com a americana agora. E você tem cinco crianças com ela. Você não vai receber o green card até que você está fora do país por 10 anos. É o primeiro dia que você pode pedir por um perdão para voltar. Uma pessoa que foi deportada e voltou sem permissão, a lei fala que perde o direito para receber o green card para 20 anos. Mas depois de 10 anos pode aplicar por um perdão. Então você tem que tomar muito cuidado aqui nos Estados Unidos. Qualquer coisa. E se eles descobrem você, você não vai ter outra audiência com o juiz. Eles vão te mandar. Se eu estiver lá no Brasil e casar com a cidadã, que eu posso entrar, que eu consigo papel? Sim, mas você vai ter que ficar no Brasil por 10 anos. Ah, mas já venceu... Isso foi em 2011, então nós estamos em 2017. E já tem seis anos. Mas você está aqui, não? Onde você está? Eu estou aqui, mas eles não sabem que eu estou aqui. Você entrou pelo México, então. Ok. Olha, claro, eu não sou seu advogado, eu não posso falar nada. E isso é tudo anônimo aqui. Mas você tem que ficar fora 10 anos antes que você aplique para o perdão para voltar. Ok? Não, eu digo assim, como tem 2011 para 2011, tem seis. Se eu ficar mais quatro no Brasil, então eu posso casar com a cidadã, aí eu consigo. Sim, e aí você ainda vai precisar do perdão. Se imigração, se imigração, você foi deportada duas vezes, então você vai ter que esperar os 10 anos no Brasil e depois pedir um perdão para voltar. E a verdade é que você vai precisar de dois perdões. Um para o fato que você foi deportado e outro para o fato que você ficou aqui ilegal e trabalhou ilegal. Ok? Mas a primeira vez eu nem cheguei a ficar aqui, que eu entrei e já me pegaram e me mandaram embora. Pode ser que não tenha problema. Mas você precisa de uma consulta com um advogado de imigração. Não no ar assim, não num programa desse tipo. Não tem jeito. Aí o senhor dá o conselho, então, de não mexer com o Taxi Day com nada, né? Não, eu falei que o Taxi Day não tem problemas, mas eu não posso dar uma opinião do seu caso falando na Facebook. Isso não é uma coisa profissional. Ok? Não, eu procuro o senhor depois, então. Se você quer. Ok. Obrigada por chamar. Boa sorte. Obrigado. Eu penso que as pessoas não entendem. Alguns casos são muito delicados para ser falado no ar, né, doutor Opção? Eu não posso falar tanto sobre um caso que tem lotado de problemas. Especialmente casos de pessoas que já foram deportadas e já voltaram. Se foram deportadas e voltaram, imediatamente a pessoa perde o direito de receber o cargo por 20 anos. Ok. E também, se ele volta e pega ele na fronteira, ele pode ir na cadeia. Não é um caso normal de deportação. É igual ao senhor. Fica um crime. Isso que é. Bom, nós temos mais uma chamada aqui entrando no ar. Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? Juro que agradeço. Aqui é o Jamil. Oi, Jamil. Ah, então. Eu queria fazer uma pergunta. É para o doutor, mas acho que o meu irmão é cidadão, eu sou casado, eu tenho filhos, e o meu irmão ele aplicou, ele é cidadão americano, ele aplicou para mim em 2013. Mas até hoje eu não recebi nada ainda. E a minha mãe vai virar cidadã americana agora, daqui a três meses, ela já aplicou. Será que tem como, quando ela se tornar cidadã americana, aproveitar, já que meu processo já está lá na imigração? Será que vai mais rápido? Você é casado ou solteiro? Casado. Ah, ok. Seu irmão aplicou em 2013, e já passou quatro anos. Normalmente você já recebia aprovação, mas você recebeu o recibo do pagamento? Sim, recebi. E nesse recibo tem um número que começa com três letras. Você vai ter que ir no site da imigração, na primeira página, tem um lugar para clicar, para ver sobre o processo do meu caso. E aí eles vão pedir para esse número, é nove digits, começa com três letras. E aí você põe tudo aí, e eles vão escrever para você o que aconteceu. Pode ser que eles mandaram aprovação para você e você só não recebeu. Mas, de qualquer jeito, o caso do seu irmão, que deu entrada em 2013, não vai estar pronto até 2026. Ok. Agora, se sua mãe, que vai ser cidadã americana, se ela aplica para você e sua esposa, vai demorar mais ou menos o mesmo tempo. Ok. Você entende? Então, no caso, não é... E você está aqui nos Estados Unidos agora? Sim, nos Estados Unidos. Então, o processo, depende de qualquer processo que sai primeiro, você vai continuar com aquele processo. Mas você vai precisar de um perdão. Agora, não existe um perdão através do seu irmão. Só existe um perdão através da sua mãe. Então, você pode fazer o processo com seu irmão, mas quando é tempo para pedir o perdão, você vai ter que pedir para sua mãe assinar papéis. Entende? Para você poder fazer o perdão. Para você poder fazer o perdão. Ok, senhor? Entendo. Então, no caso, a minha mãe virando cidadã americana, não tem como aproveitar todo o tempo que o meu irmão tinha aplicado para mim aqui, desde 2013. Não, não tem nada para ver com o outro, mas é boa ideia para sua mãe dar entrada no processo. É muito simples, é formulário I-130. Tem que preencher isso e mandar e pagar a taxa, eu penso a 530 dólares agora. E deixa isso rodar, ok? E veja, que caso sai primeiro? E você vai com o caso que sai primeiro. Mas qualquer caso que sai, ou da mãe, ou do irmão, você vai precisar sair do país e vai pedir um perdão para voltar. E vai ter que usar a sua mãe para conseguir o perdão. Está claro? Está bom. Está bem, está claro. Muito obrigado. De nada, senhor. Boa sorte. Obrigada pela participação. Nós vamos agora a um pequeno intervalo, mas fique ligado. Você pode mandar a sua pergunta escrita via texto para o Facebook do vejatv.com ou ligar aqui para o programa no número 862-235-414 que o doutor Apsan vai responder ao vivo aqui a sua dúvida. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já. Você está pensando em viajar? Então confira os melhores preços para a sua viagem dos Estados Unidos ao Brasil e toda a América. Visite a World Trade Travel. Aqui realizamos sonhos. 1-800-654-1386. World Trade Travel. Todas as terças-feiras nós temos um encontro marcado com Quebrando a Notícia. Aqui, esse noticiário, você participa. Aqui você tem vez e você tem voz. Quebrando a Notícia com Amadeu Maia, direto da Veja TV. A Notícia com Amadeu Maia, direto da Veja TV. A Notícia com Amadeu Maia, direto da Veja TV. A Notícia com Amadeu Maia, direto da Veja TV. A Notícia com Amadeu Maia, direto da Veja TV. E estamos de volta. Queremos agradecer a sua participação. Pergunte, esclareça suas dúvidas. Este programa é exatamente aqui a oportunidade de você participar. E nós já voltamos com uma participação por telefone. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Quem fala? É a Simone. Oi, Simone. Pode fazer sua pergunta, por favor. Boa noite, doutor Moisés. Boa noite, Simone. Minha pergunta é a seguinte. Eu entrei com minha família em 2005, pelo famoso Caicai. Vivemos aqui até 2010. Tive um filho. Retornamos para o Brasil. Vivemos lá por mais três anos. E resolvemos voltar. Na época, por motivos de ameaça. Voltamos correndo. No caso, só os quatro. Eu, o esposo e dois filhos. De novo, pela fronteira. O filho americano ficou para trás. Deixei na casa de um parente. Assim que nós chegamos, a minha mãe tinha visto de turista. E trouxe ele para nós. E essas ameaças continuaram. Assim que essa pessoa que nos ameaçou, descobriu que a gente estava aqui nos Estados Unidos. Continuou ameaçando, com mensagem e tal, tal. Eu deixei mãe no Brasil, deixei parentes. Entrei com advogado. Teve audiências com essa pessoa. E aí achei que tivesse morrido o caso. Passou. Agora, com esse negócio de trompa na presidência. Suportamente, estavam deportando imigrantes e tal. Essa pessoa voltou a nos ameaçar. A mim, meu esposo e meus filhos. Teria, nesse caso, alguma chance de entrar com asilo? E teria algum êxito? Ou não? Essa pessoa... Sabe o que é? Você podia dar entrada no asilo. Mas o problema é que na última entrada foi quando? Que ano foi a última entrada? Em 2013, que nós voltamos. Pela fronteira, sem passagem nenhuma. Só a primeira que tive. Ok. O problema é assim. Se você tem direito de aplicar para asilo. Claro, nem se você foi deportado, saiu e voltou. Uma coisa aconteceu, você pode aplicar. Mas o seu caso de asilo não é uma garantia que você vai ganhar. E, normalmente, é melhor, se você está aqui 10 anos ou mais e tem uma criança nascida aqui, se você perde o caso de asilo, aí o seu advogado pode pedir para o juiz aplicar para a lei de 10 anos. Mas... Pois é, mas o caso... Nós temos a carta de deportação do ano de 2005. Sim. Eu tenho um filho que agora já faz 9 anos e tem outro que tem 2 anos e meio. Sim. Então... Se eu perco esse caso de asilo, eu teria alguma chance de recorrer? Não, dependendo. Porque se você entrou a última vez... Que ano é o que? 2013. 2013. Ok. Só se o caso de deportação começa em 2023. Porque tem que ter 10 anos que a senhora está aqui. Você precisa de 10 anos da última entrada. Para aplicar para a lei de 10 anos. Então, como eu falei, você pode aplicar para a lei de 10 anos, mas se você perde o caso, que normalmente brasileiros perdem esses casos, e vai para a imigração, para a deportação, você não vai ter direito de aplicar para a lei de 10 anos. Então, a única coisa que você vai poder fazer é pedir saída voluntário. Está vendo? Você não vai... Então não... Então não vale a pena? Então não vale a pena. Para mim não vale a pena. Mesmo que meu filho faça tratamento aqui, isso aí não me dá garantia nenhuma. O que acontece? Porque eu tenho uma casa de deportação, né? Isso eu não posso... No caso, depois, se Deus lhe guarde perder o processo de asilo, eu não poderia entrar na... Na defesa dos 10 anos. Não, você perde o caso de asilo, se no dia que a imigração, eles mandam o caso para corte, você não está aqui 10 anos ou mais, você não califica. E também a imigração tem direito de continuar com o primeiro caso de deportação que você tinha. Você entende? Entendi. Eles podem ser muito duros em um caso, se eles querem, e podem voltar para aquele primeiro caso e falar, você tem uma ordem de deportação e ainda está vivo, vamos abrir o caso e vamos continuar com aquele caso. Entendi. Está vendo? E se ele abre aquele caso e continua embaixo da lei, você não estava aqui nem um minuto antes que eles pegaram você. Perfeito. Então, eu sei que você está tentando e é muito difícil o que você está fazendo. Eu creio que, porque você tinha uma deportação e você voltou aqui, você não tem direito de receber o Green Card para 20 anos. Está vendo o que o problema é? Eu penso que é melhor se você puder ter um plano, uma estratégia para ficar aqui um tempo, trabalhar duro, ganhar dinheiro e voltar para o Brasil. Porque aqui não é um lugar bom para você ficar velho e não tem pensão, não tem seguro social, não tem nada. Eu não penso que isso é boa ideia. Se você era minha irmã, eu falo, olha, fica aqui quanto tempo você quer, trabalha, mas tem uma data, marca uma data, cinco anos, sete anos no futuro, que você vai voltar para o Brasil. Agora, se a lei muda durante esse tempo, tudo bem. Mas se nada acontece, eu não posso imaginar uma pessoa viver aqui a vida inteira sem seguro social, sem documentos. No fim, vai ser péssimo aqui. É, confesso. O Brasil é seu país. Você volta para o Brasil, você vai ter a pensão, você tem família, você pode ter uma vida ainda. Ok, senhora? Ok. Obrigada pela participação, dona Simone. Obrigada, boa noite. Boa noite. É uma pena, mas eu entendo essa mulher, ela quer ficar aqui. É difícil quando a pessoa se acostuma com o estilo da vida que está aqui, né, doutora? Da vida aqui, e tem criança americana. Claro, ela quer fazer melhor para as crianças dela. É verdade. Mas, quem sabe ela ficar aqui até que as crianças acabam o high school, o college, e depois um dia tem que voltar. Porque, como eu falo, imagina a pessoa que tem 65 anos de idade, está aqui ilegal, não recebe nenhum centavo do governo. Como vai viver nesse país. É verdade. Bom, vamos ver aqui um pouco de pergunta que foi enviada no Facebook do Veja TV. Vamos lá. A gente tem aqui a pergunta da Katie Doulanet. Oi, boa noite. Sou casada com um cidadão americano, tenho três filhos brasileiros, com grincar, e tenho problema com imigração por ter entrado duas vezes. Fui deportada ao tentar entrar e vim novamente. Gostaria de saber se há alguma forma de conseguir carteira de motorista. Obrigado, porque já sei que não posso me legalizar. Bom, carteira de motorista, ela falou que estado ela vive? Não, ela não me falou de onde que é. Ok, tem muitos estados que você pode conseguir uma licença e não tem que ser legal aqui. Connecticut, perto de New York, New Jersey, é esse lugar. Você só precisa de um endereço e umas provas que você vive lá e você consegue a licença. Tem outros estados, eu creio, Maryland, Oregon, tem muitos lugares que fazem isso. Você tem que descobrir um lugar perto, não é tão longe da sua casa, para conseguir essa licença. Mas é o único caminho. Ok. Vamos aqui a mais uma pergunta agora da Aninha Gomes. Meu marido aplicou para mim e meu filho quando eu era residente. A imigração mandou meu caso para o Centro Nacional de Visas e disseram que eu tinha uma entrevista no Rio de Janeiro. Mas eu não fui porque eu entrei com o Visa. Agora meu marido é cidadão. A imigração pediu meu caso de volta. Mandei o I-485 em dezembro. No dia 8 de fevereiro, o correio devolveu minha carta dizendo que era impossível me entregar. Já liguei? Disseram que era de 15 dias a um mês. E já se passou. E não recebo essa carta do fingerprint. Olha, eu só posso falar isso, que quando seu esposo tornou cidadão americano, foi o único minuto que você podia receber o print dentro dos Estados Unidos. E o que você tinha que fazer é mandar o I-485 com aquela aprovação do I-130 e o dinheiro para a imigração. E normalmente demorava mais ou menos três meses para ele chamar você para tomar o fingerprint. Pode ser que tudo está bom, mas se você tem um advogado, volta para ele, porque ele vai saber as datas que você deu entrada em tudo. Mas não se preocupe, esse é o caso que sempre pode ser resolvido. Ok. Vamos a uma pergunta aqui do Vilmar e Adriana Oliveira. Olá, queria saber, sou casado com cidadã americana e já se faz quase seis meses e não se passou nada ainda. É normal essa demora, mesmo eu tendo entrado nos Estados Unidos com visto? Minha esposa já aplicou para mim, mas não chamaram para entrevista. Olha, não é normal, mas eu não sei se você recebeu o recibo do pagamento. Então, normalmente demora seis meses e esses dias pode demorar sete, oito meses. Mas em três ou quatro meses você recebe o permissão de trabalho. Se você não recebeu o permissão de trabalho, não chamaram você, e se você tem o recibo do pagamento, você tem que fazer um InfoPass com imigração. E isso é feito no site da imigração, chama InfoPass. Eles marcam um apontamento para você, você leva seu recibo e eles vão ver que problema está aí. Mas, ou se você usou um advogado, volta para o advogado e ele vai resolver isso para você. Ok. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Da Maria Oliveira, ela está perguntando o telefone do escritório do senhor, doutor Opsan. Onde que ela pode entrar em contato? Bom, pode ligar para em New Jersey 973-465-7600 ou em New York 212-661-3344. Ok. Nós temos agora mais uma participação por telefone. Alô, boa noite. Alô, boa noite, Cristina. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor. Parabéns pelo programa. Obrigado. A minha pergunta é muito rápida e sencilla. eu sou residente legal, agora com essas novas leis do Trump, há algum problema em entrar ou sair do país? Não. Se você não cometer um crime, você não tem problemas. O único crime que eu fiz foi não ter uma família, mais nada. Olha, esse é um crime. O senhor tem que constituir família aqui. E depois vieram as famiguinhas todas ao funeral. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, senhor. Que simpático. As pessoas têm medo de viajar, mas se eles têm o green card, não tem que se preocupar. Agora, se a pessoa cometer um crime, desde a data que recebeu o green card até a data que quer viajar, depende do crime, pode ter problema. Então, se cometer um crime, tem que ter uma consulta com o advogado para ver se vai ter problemas ou não. Mas, normalmente, não tem nenhum problema. Uma pessoa que tem o green card pode entrar e sair como quer. Ok. Bom, o Júnior Mori está me perguntando aqui. Cristina, teve uma pergunta que peguei a resposta no final da explicação. Pode fazê-la novamente na versão em português. Júnior, você tem que ser mais específico com a gente, tá? A gente precisa saber o que é a pergunta que você quer, que a gente pode esclarecer, sim, novamente para você. Não tem problema nenhum, tá? A gente tem agora mais uma participação por telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Quem fala? Meu nome é Adriano. Adriano. Isso. Doutor, é o seguinte. Eu apliquei para o green card já faz um ano e eu recebi o meu permissão de trabalho. Ele vai vencer agora, dia 11 de abril. E eu gostaria de saber, consequentemente, mas a Drive License também vai vencer agora, dia 11 de abril. Senhor. O que eu tenho que fazer para renovar a minha licença? Senhor, primeira coisa. Senhor, primeira coisa, quem aplicou para você? Foi sua esposa? Não, não, não. Foi eu mesmo que apliquei. Como? Através de quê? Foi a trabalho que você aplicou para o seu green card? Foi a trabalho, Adriano? Exato, exato. Um contrato de trabalho. Um contrato de trabalho. Em que ano foi que você entrou nesse país? Eu entrei em 2000 e o que acontece é o seguinte, eu apliquei em 2002 para o contrato de trabalho e a minha aprovação, o I-140, foi aprovado em 2006. E, infelizmente, o advogado que estava cuidando do meu processo, na época, deixou passar e eu contratei um outro advogado, três anos atrás praticamente, e ele revisou todo o meu processo, nós pedimos todo o meu processo para a indigração, então é isso que nós aplicamos pelo trabalho. Mas, quando você deu a entrada no começo, foi antes de 30 de abril de 2001 ou não? Foi depois, foi depois. Eu passei daquela extensão, né? Da Lei 245. Da Lei 245, e é, eu passei. Então, eu não entendo como você está aplicando agora para receber o green card dentro dos Estados Unidos, se você não tem direito embaixo da Lei 245i, eu não entendo como você está fazendo isso. Bom, o meu processo, ele foi aprovado, meu processo de trabalho. Não, senhor, você está falando que o I-140 foi aprovado, não? Correto. O I-140 foi aprovado, exatamente. Então, em cima disso, nós aplicamos para o trabalho e juntamente para a mudança de status. Olha, senhor, eu quero estar bem claro para você. Quando você faz um contrato de trabalho, tem três partes. A primeira é o Labor Department, tem que aprovar. Isso foi aprovado. Depois, você precisa da imigração aprovar o I-140. Isso foi aprovado. A terceira parte é para conseguir o Permissão de Trabalho e o Green Card, que você está fazendo agora. Mas, para você poder fazer essa terceira parte, e você está ilegal nesse país, você tem que começar o caso antes de 30 de abril de 2001. E você falou que começou depois dessa data. Certo. Então, você não tem direito de receber o Green Card. Porque, bom, ok, eu entendo, eu entendo o... Mas tem nada mais para falar. Você tem que voltar para o senhor advogado, porque eu não entendo por que ele deu entrada para o Just Minas Teres, quando você não tem direito para fazer isso. Bom, o que aconteceu é que como a gente fez o Permit de Trabalho junto com o Green Card. Isso tem nada para ver. O Permit de Trabalho é uma coisa que você recebe automático. Não tem nada para ver com o Green Card. Para você receber o Green Card, para você poder receber o Green Card dentro dos Estados Unidos, você tem que ver, ou está legal todo o tempo, ou, se você está ilegal, você tem que começar o caso antes de 30 de abril de 2001. Isso não aconteceu no seu caso. Então, você não tem direito de receber o Green Card aqui. Interessante, doutor, que eu já recebi uma notícia da imigração pedindo alguns documentos para seguir o processo do Green Card. Mas, no fim, você não vai receber? Isso que eu estou falando. Adriano, eu vou só interromper o doutor Apsan aqui um pouquinho, que esses casos a gente tem que tomar muito cuidado. Talvez seja melhor você pegar opinião com o segundo advogado, e procura saber direitinho, porque certos casos, é igual a gente já tentou explicar aqui, claro que a gente está aqui para esclarecer todas as dúvidas possíveis, mas tem alguns casos que são um pouco mais detalhados, um pouquinho mais complicados, então, requer uma consulta particular, talvez, de você. É verdade, é difícil para dar uma consulta no Facebook aqui. Mas, você tem que mostrar seus documentos para um advogado. Não tem que ser para mim, mas eu recomendo que você vá para um outro advogado, um especialista. E, se você não conhece um especialista, vai no website avvo.com. Aí, você vai encontrar um especialista perto da sua casa. Ok. E, para renovar o meu IDA, ou, então, para renovar a minha license, como é que eu faria agora? Só se você pode renovar a sua permissão de trabalho. Volta para o seu advogado. Ele é a pessoa que sabe como renovar a permissão de trabalho. E, com essa permissão de trabalho, renovado, você pode ir e conseguir sua licença. É, está tudo um pouco conectado, né? Está tudo um pouco ligado, uma coisa à outra. Verdade. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo no seu caso, e você vai conseguir legalizar tudo certinho, viu? Bom, ok. Obrigada por chamar. Boa sorte, senhor. E, boa noite. Boa sorte para você. Alguns casos são difíceis, né, doutora? Sim, são difíceis. E, como eu falei antes, tem muitos advogados que fazem trabalho que não entendem as leis. Quem sabe que ele não está falando tudo direitinho para mim, e eu estou respondendo incorreto. Mas, a melhor coisa, quando é um caso, é assim, se a pergunta não é uma coisa simples, melhor não fazer o programa, a pergunta no ar, melhor levar seus papéis para um advogado, pagar a consulta e ter a segunda opinião. É o melhor jeito. É verdade, certamente. Bom, vamos aqui continuar com algumas perguntas que foram enviadas no Facebook do VejaTV.com. Tem aqui o Mark Mendes perguntando que tipo de show é esse. Mark, esse é um programa de imigração toda quarta-feira. A primeira parte do programa, ela é feita em espanhol e a segunda parte em português. Então, seja muito bem-vindo a você para esclarecer todas as suas dúvidas aqui de imigração. Você, seus amigos, sua família, pode passar para frente, por favor. Será muito bem-vindo sempre a sua participação aqui. Vamos ver aqui agora a pergunta do Mar Diezel Diesel. Quem foi deportado duas vezes, se pode tornar o IT number, a imigração, pode encontrar a essa pessoa? É a mesma pergunta. É o caso da ligação. Não preocupa disso, porque, como eu falei antes, não tem conexão hoje com imigração e IRS. Então, o IT number, você consegue do IRS. E eles não falam um com o outro. Então, não preocupa. Consegue o seu IT number para você poder trabalhar. Ok. Vamos a mais uma pergunta aqui agora do Patrick Henry. Boa noite. Eu, de novo, meu filho nasceu aí em Massachusetts. E ele tem 13 anos e estamos no Brasil com ele. Tenho visto de turista, mas não quero ir e ficar ilegal. Vou aguardar no Brasil ele fazer 21 anos, mas quero mandar ele para estudar. Tenho uma irmã legalizada que tem green car de 10 anos. Ela ainda não fez a cidadania. Ela pode cuidar dele aí. O que eu tenho que fazer para ela ficar responsável por ele? Sim. Olha, é muito simples. Você, como o pai e a mãe, você tem direito de deixar a sua irmã tomar conta da sua criança. Mas o que ela precisa é uma procuração. E, com muita sorte, você vai ter a procuração nesse programa, nas chamadas. Em cima eu tenho um link para uma procuração que eu preparei para as pessoas. Você tem que preencher essa procuração, põe o nome da sua irmã e depois leva isso para o consulado americano. E utiliza aí dentro do consulado e manda para a sua irmã. Com esse documento, ela pode levar a criança para a escola, para o médico, dentista, tudo que precisa ser feito para essa criança. Ok? Boa sorte. Nós temos aqui o Moalisson Antônio Moura, desejando muitas bênçãos aqui para o programa. Muito obrigada. Obrigado. E dá-nos parabéns. Muito obrigada a você. Bom. Vamos ver aqui mais uma pergunta. Aqui a Rosângela está respondendo um monte de perguntas para o Mark ou alguma outra pessoa que perdeu a pergunta aqui. Vamos ver aqui. Uma pergunta da Aninha Gomes. Meu marido aplicou para mim quando eu era residente. A imigração mandou o meu caso. Ah, essa aqui a gente já leu. É porque ela repetiu a pergunta aqui novamente aqui embaixo. Vamos ver se a gente acha uma pergunta nova. Da Tânia Maria. Boa noite. Entrei nos Estados Unidos com a minha filha em 2004 pelo México. Passamos pela imigração e eles nos liberaram para entrar no país sem data de corte. Morei nos Estados Unidos até 2008. Não tive nenhum problema com a polícia. Já faz nove anos que retornei ao Brasil. Oi? Que retornei ao Brasil. Qual a probabilidade de eu conseguir o perdão e conseguir o visto para voltar? O perdão? Através de quem? O esposo americano? O residente? É. Ela não deixou claro aqui não, doutora Pissan. Não tem jeito para responder isso. Ah. Ok. Vamos para a próxima pergunta. Ok. Nós temos agora um voice mail que foi deixado aqui no programa. Vamos escutar. Alô. Boa noite. Meu nome é Adé. Eu tenho um filho de cinco anos. Eu estou aqui há mais de dez anos, vindo com o vírus. Nunca cometi nenhum crime. Meu filho tem problemas severos de saúde, de coração, autismo, ele alimenta por sonda. Vários problemas. Ele precisa de muito tratamento aqui no país. Eu gostaria de saber se, com esse caso, eu posso começar um asilo, pedir um pedido de asilo, para depois a mim conseguir entrar naquela lei dos dez anos, através do asilo, e pegar, né, pegar o social, pede o trabalho e com o tempo até eu brincar. Nesse caso meu, que a minha criança realmente fez tratamento aqui, seria aconselhável eu começar um asilo e depois, né, partir do asilo, pegar e ir pela lei dos dez anos? Seria impossível? Ok, obrigado. Sim. Bom, se você tem medo de voltar para o Brasil, aí muitas pessoas têm medo, porque a coisa está um pouco difícil lá, e quando você vai com crianças americanas, eles têm muitos sequestros, muitos outros problemas. Então, se você tem medo de voltar e tem uma razão, você pode explicar, aí você pode aplicar para o asilo político, você recebeu permissão de trabalho em seis meses e demorava mais ou menos, dependendo do estado, de dois ou três anos até o final do processo de asilo, quando você perde o caso, eles mandam para a corte, para uma deportação. E na deportação, na frente do juiz, o advogado vai mudar o processo de asilo para a lei de dez anos. E aí, esse processo da lei de dez anos demora normalmente dois anos, dois anos e meio mais, mas no fim, quando você tem uma criança americana que tem tantos problemas assim, é um caso para ganhar. E boa sorte para você, senhor. Ok, nós vamos aqui à última pergunta da noite, então, que o nosso tempo já está encerrando, do Júnior Mori. Olá, doutor Moisés. Eu sofro ameaças de morte aqui no Brasil por perseguição pela minha orientação sexual. O caso é que a polícia nada faz pelo meu caso. Não encaminha para nenhum órgão meu boletim de ocorrência e também as audiências. Quando são marcadas, o réu não comparece e nada acontece com ele. Qual o procedimento no consulado aqui no Brasil? Eu levo os documentos e espero? Sabe se está sendo negado pela imigração por eu ser brasileiro? Ok. Parece que é um caso que a polícia não quer ajudar, e a polícia é o governo, e não quer ajudar por causa que você é membro de um grupo homossexual. Então, é um caso de asilo político. Mas, quando você está fora do país, o caso não é de asilo político, é de refugiado. Então, você tem que ir no consulado para ver se eles aprovam o caso. E pode demorar uns anos para eles fazerem isso. Agora, se você tentava para entrar nos Estados Unidos e eles parar você na entrada, você pode aplicar para asilo político na entrada e fazer o processo aqui nos Estados Unidos. Ok. Bom, a gente quer agradecer aqui a participação de todos vocês que nos assistiram. Acabei de ver aqui que o Flávio Vambocco também participou, dando parabéns para você, felicitando o programa. Nós temos que ter você aqui novamente, Flávio. Vamos marcar no futuro, né, doutora? Sim, é boa ideia. Boa ideia. Sabe que ele mudou? Ele não está aqui em Newark, mas ele está em uma cidade... Está com um novo escritório, um escritório lindo, por sinal. Parabéns, Flávio, pelo seu escritório. Eu tenho acompanhado as suas fotos aí no Facebook, um escritório lindíssimo. Parabéns pela nova aquisição. Bom, nós chegamos aqui ao fim de mais um programa. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada pela audiência que vocês têm, o carinho que vocês têm conosco. Também a gente recebe muitas mensagens aqui, parabenizando pelo programa. A gente agradece, claro, o carinho, a atenção de vocês. E saibam que esse programa é direcionado para vocês, para esclarecer e para ajudar. Nós voltamos na próxima semana. Se a gente não teve tempo para responder a sua pergunta, não se preocupe que na próxima quarta-feira nós estaremos de volta. A primeira parte do programa em espanhol e a segunda parte em português. Doutor Moisés Apçã, muito obrigada. Priscila, mais uma semana. Mais uma semana. E vamos ver o que acontece. Com sorte, uma coisa boa acontece para a comunidade. Quem sabe? Semana que vem a gente já volta com uma boa notícia para dar. Muito bom. Muito obrigada pela participação de vocês. Nos vemos na próxima quarta-feira. Boa noite. Boa noite. Música Música Música